Ó pessoal, estou aqui numa feira da Cevalli, em Palotina, e eu vou estar mostrando para vocês aí os conjuntos frontal Vence Tudo e Acople, que é a mesma indústria, certo? Sistema Acople, plaqueta de série aí ó, Vence Tudo e Indústria, o endereço aí, o modelo né, PHD 550, certo? Só faltou ali ter o peso do conjunto, isso é muito importante para os novos tratores, saber o peso que vai se agregar à frente do trator. Então essa ali é a lâmina, conjunto de suporte móvel, modelo 550 aí, modelo 550 aí, Advance, torre, pistão, pistão invertido, suporte para desacoplar o equipamento, acoplamento, desengate, engate rápido aí ó. Aí esse modelo aqui pessoal, faz o ângulo na parte móvel na dianteira, lá em cima não tem o sistema pantográfico, essa outra do lado já tem o sistema pantográfico, tanto na articulação dianteira né, e mais o ângulo que faz com essa barra superior. Os cilindros, acoplamento, engate rápido né, já é com gancho ali, mais fácil, plaqueta de série, essa já é a PVT 1550 aí, Vence Tudo também, 5 anos, conjunto pantográfico. Aí está o pistão, a torre, aí o suporte para sustentar o conjunto frontal fora. Aí pessoal, esse é o conjunto de, como que se diz, o garfo né, com a parte do garfo e aqui também tem a parte do pistão que vai pressurizar para carregar aí farro de feno e quem sabe até a silagem também, conforme o ângulo ele consegue estar se operando com ela. Aqui também tem o enleirador, aí também, acoplamento, então esse sistema é o pantográfico e esse sistema de conjunto é o normal. Aí tem esse acoplamento para carregar aí, tora de madeira né, digamos assim, a concha, modelinho de concha, tem as etiquetinha ali, engate e desengate rápido, suporte para transportar aérea, que é aquela argola ali, esse modelo é dos, como é que é, 2250 aí, Vence Tudo também, pantográfico, 5 anos, essa aqui já é para trator maior, segue o mesmo padrão da pequena né, só em mais reforçada né, para trator de maior potência. Também tem aí, ó, plaqueta de série, coronel Gervásio. Aí pessoal, o carregador de bola, vai um cilindro na traseira para fazer o apertamento, para transportar a bola, aquelas bolas de feno pré-secado né, acoplamento, aí o pistão e a sua funcionalidade. Aqui também tem o carregador de pallet, pode se ajustar em cima ali também, aí ó. Acoplamento traseiro é o mesmo padrão né, aí a lâmina. É outra concha. E aí é outro modelo, vence tudo também. PVT 4,50 aí, vence tudo. Beleza pessoal. Vence tudo, 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 v